E aí gente do canal Parabolé, hoje temos uma batalha épica entre a Colossal e a Ferrinho, a nova membra aqui. Quem será que irá vencer, não é mesmo? Começando pela Colossal girando. Logo em seguida, ela, a novata, Ferrinho. Então o Ferrinho parte para o ataque, mas a Colossal não vai deixar barato, sua defesa é muito estrondosa. Então a Ferrinho pode estar em prejuízo, o que será que irá dar, galera? Então a Ferrinho está se esforçando, mas está começando a perder a energia e a Colossal também. Quem será que ganhará esse duelo? Ela vai dando os toquinhos e vai resistindo e ganha essa luta com sucesso.